De novo, todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, todo dia, vai ficar em pijão, vai ficar em pão, é só pra Jesus, assim ó, vem pra seu coração, faz tudo, vamos lá, é só pra Jesus, vem pra seu coração, é só pra Jesus, vem pra seu coração. Água e sabão, pode limpar por fora, mas por dentro, só que limpa, é Jesus, que é Senhor que perdoe, Senhor, por fim do meu coração, vai ficar comigo, todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, todo dia, vai ficar em pijão, 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 vai ficar em Esse é o que eu conheço Todo dia Todo dia Criança Viu? Pra que? Pra que? Pra ficar em casa Pra ficar em casa Peça pra Jesus Me passei o coração Peça pra Jesus Me passei o coração É isso, é isso Segura aí Segura aí Pra descansar em pé Que essa música Agora nós vamos ensinar pra eles Aquela música sobre a oração Que você fala sobre oração Ora é importante Se alguma criança quiser que tá vindo aqui Pode vir Quem quer vir pode subir Quem tem criança corajosa aqui nessa igreja Ah meu Deus Oh Jesus Oi Jesus Vem rápido Crianças Vem Você cantar com a gente Vem cá Segura lá e traz aqui O que tá pertinho dele aqui É isso aqui é uma bagunça com referência Nós vamos cantar Azul com ele Vem cá Vem aqui do lado É o coralzinho É assim ó Vamos lá Repita comigo Todo mundo Diga assim ó Deus Ouviu Tem que fazer um gesto Deus Ouviu Minha Oração Vai e faz com ele Deus Ouviu Minha Oração Ele Responderá De acordo com as necessidades Pela fé Pois Ouviu Minha Oração É isso aí Deus ouviu Solta aí Vá lá ícaro Só uma caixa Vamos ficar aqui Ó O ícaro vai falar agora Vai ícaro Só uma caixa Meu amigo Deus é todo o poder E dizemos que ele é Homem potente Tem todo o poder Deus também é Homem presente Está em todos os lugares E Deus também é Homem ciente Ele sabe De todas as coisas E mesmo sabendo Dos nossos pensamentos E pedidos Ele gosta muito Quando falamos com ele Através Das nossas Orações É orar É falar com Deus Ele nos ouve Nos vê E nos protege Ele nos ouve E nos responde Aos pedidos Ele responde Nem sempre Da forma que queremos Mas da forma Que vai ser melhor Para nós Mesmo assim Nas respostas Que ele nos dá Nós podemos ver O quanto Ele nos ama Isso Agora aqui Já está assim Vamos cantar Com ele assim Ó Vai Faz mentir Tá Vai Deus Vamos ver Deus Ouviu Ouviu Minha oração Vamos lá Deus ouviu Minha oração Vamos lá Um, dois, três Deus ouviu Minha oração Ele responderá Ele responderá Ele responderá Ele responderá Te agudo Com as necessidades Tua oração Tua oração Tua oração Tua Amor à